E vamos ler a página 96 do Puritan Samus. Se a felicidade no céu é estar perto de Deus em Cristo, então verdadeiramente a felicidade do homem deve ser ficar perto de Deus na sua palavra aqui na Terra. Que isso seja a sua felicidade e você bote a sua felicidade inteira nisso. Meu filho de Salomão, se você escutar minhas palavras, então não deixe que elas fujam dos teus olhos. Guarde dentro do teu coração, bote a sua felicidade nisso. Então terás vida para a tua alma. Porém, irmãos, deixe que um homem bote a sua alma sobre qualquer coisa no mundo que ele venha escutar que não seja a palavra. Se ele bota essa felicidade, se ele não bota a sua felicidade em se aproximar da palavra, então verdadeiramente a palavra será como um cântico para ele. O profeta Ezequiel diz, seus corações vão atrás de cobiça. Quando um homem escuta um sermão, há um sermão e um mercado. Há um sermão e um amigo que fala com ele. E assim muitas jovens vão no exterior para escutar sermões. Qual é o fim disso? É que é para vocês irem e terem esposas ou esposos, mas que vocês não sejam... Mas não é a bênção que você procura de ficar mais perto com o Senhor neste mundo. Eu conheci um homem que tinha uma grande inimizade contra a palavra do Senhor. Eu conheci ele por muitos dias. E vocês não conseguiram entender. E eles não conseguiram entender a verdade do Senhor. Então, quando for assim com este homem, o coração deste homem que está posto em algo que não é a palavra do Senhor, que não é a minha felicidade, ou melhor, que não é a... Ele não tem a felicidade que eu tenho de ficar mais perto da palavra do Senhor. Tal homem nunca entenderá a verdade do Senhor. Não é que a palavra seja doce para você algumas vezes, e que te abençoe, e que ela não minta. Se a sua bênção está posta sobre isso, você deve aproveitar Deus. Este evangelho de Deus e essas ordens de Deus, se a sua bênção não está posta no desejo de Deus na sua palavra, eu te digo, em verdade, eu te digo, que você será cegado e endurecido por este mundo. Porque há uma regra, uma única, que onde o homem bota o seu coração, ali está o seu maior tesouro. A presença do bem vem com o poder. Então, aqui, o evangelho do Senhor é poderoso. Na sua presença, quando ele comanda o coração, nada é bom o suficiente, e você fica mais próximo de Deus e mais próximo de Cristo. Eu vos decidi, tomem cuidado, portanto, amados em Cristo, para que vocês busquem os meios e pensem com vocês mesmos. O que aconteceria se o Senhor me deixasse sem a palavra? Eu vos direi como isso iria ser. Olhe para os pobres, os pobres indianos, uma hoste de bestas. Olhe para os seus inimigos, olhe para esses inimigos do Senhor. Assim, nós seríamos. Esta palavra abençoada em voz de Deus, cada título, custou o sangue do Senhor. Escrito todas as linhas no sangue do Senhor. Então, aproveite muito bem e faça o máximo que você conseguir. Irá confortá-lo e fortalecê-lo e revivê-lo. E se a palavra não vem com poder, você está sob o poder de outra coisa. Se você não está sob o poder da palavra, então você está sob o poder da luxúria. Qual é a razão dessa pobre criatura que vem para ser julgado a vida e a morte e tem caído em tais pecados e nunca escutou deles? Qual é a razão que eles não estão sob o poder dos seus luxúrios? Eu vou lhes dizer o que Salomão disse. Meu filho, se a sabedoria entra no teu coração, e vocês in the description, e a descrição seja presenteira para a tua alma, então deves guardar. Então guarda-te da mulher estranha e da companhia pecaminosa. Gore inglês. If it be happiness in heaven to close with God and Christ, truly then, it is a man's happiness to close with God and his word on earth. If it be your happiness, lay up your happiness in it. My son, saith Salomão, Thou will hear my word, let them not depart from thine hands. Keep them in the midst of thy heart. Place thy happiness in them, and so shall they be life to thy soul. Nevertheless, brethren, let a man's soul be set upon anything in the world when he comes to hear besides the word. If he lay not up his happiness in closing with the word, truly the word, it will be like a song to him. The prophet Ezekiel tells them their heart will gone after their covetousness. When a man's comes to hear a sermon, there is a sermon in the Mark. There is a sermon and a friend to speak with all. And so, many young people will go abroad to hear sermons. What is the end of it? It is that ye may get wives and husbands, many of you, but it is not your blessing to close with the Lord in his word. I have known some men that have had a distaste against the truth of the Lord, and I have known them for many a day. They have not been able to understand and the truth of the Lord. When it shall be thus with a man that a man's heart is set on something else beside the word of the Lord. That is now my happiness to close with the truth of the Lord. Such a man shall never understand the truth of the Lord. Though the word be sweet to you be sweet to you sometimes. If your blessedness do not lie in this to enjoy God, oh, this gospel of God and these commands of God that your blessedness do not lie in cleaving to the Lord in his word. I say it is a certain truth. You shall be blinded and hardened by the word. For there is a rule whatsoever a man's heart is set on. as his chiefest good the presence of that good comes with power. So here the precious gospel of God when the presence of it commands the heart nothing is good enough for it and he closes with it and with Christ in it. I beseech you therefore beloved in Christ set upon the use of these means think within yourselves what if the Lord had left me without the word I would tell you what you would have been look upon these poor Indians hearts of beasts look upon others on their ale benches enemies to the Lord such a one though thou hadst been this blessed word and voice of God every title of it cause the blood of Christ written all the lines of it in the blood of Christ oh make much of it and it it will make much of you it will comfort you and strengthen you and revive and if the word comes not with power it shall be under the power of something else but not under the power of the word then under the power of some lust what is the reason for these poor creatures that are come to thy trial for life and death that have fallen into such sins as were never heard of what is the reason that they are under the power of their lust I would tell you what Solomon said saith my son if wisdom enter into thy er here my son if wisdom enter into thy heart and this Christian be pleasant to thy soul it shall keep thee from this strange woman and sinful companion to thy heart to thy heart and this this thing it shall be and this shall be